Oi pessoal, tudo bom? Esse é o domingo, tá? Gente, no vídeo, hoje tá um vídeo muito doido porque a gente vai apertar a campanha dos outros e sair correndo. Gente, juro, eles têm um... de mim, em cima da cabeça. Só que não na nossa rua, né? Na outra rua de outras pessoas que a gente nunca viu na vida. Mas é isso, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu nunca gravei, nunca na minha vida, eu nunca perdi uma campanha e saí correndo, gente, se você for missão. Tá deixando muito like, se inscrevendo aqui no canal e a gente compartilhar esse vídeo com amigo ou com amigo porque já seremos 2 milhões de inscritos neste canal real. Então, deu de falar e vamos pro vídeo. Tchau, pai, que a gente vai lá apertar a campanha na outra rua. Daí pro meu vídeo. Oi, vídeo daí. Por que eu me assinei com flash? Não sei. Dora, fica loucura. Não, não ativa, desativa ainda. Ah, então gente, não. Fica loucura. Então vamos lá apertar a campanha, né, galerinha? Gente, a gente tá procurando uma casa com campainha, só que a gente não vai lá e fazer nessa rua aqui porque essas são todos os vizinhos e todos os vizinhos são nossos amigos. Eu não sei se é verdade. Então a gente vai lá pra outra rua procurar alguma casa com campainha. Gente, chegamos aqui numa rua agora que daí a gente vai subir toda a vida reta e daí vamos ver se tem alguma pra gente... Tem gente ali atrás. Mas é isso, ó. É essa rua aqui, ó. Tô passando na rua mesmo. Obrigada. Mas é isso. Vamos ver se tem alguma aqui, gente. Mas a gente não vai apertar aqui porque tem uns dois caras ali atrás e a gente não quer apertar na frente deles que eles podem brigar. Parece que ninguém mais usa campainha hoje em dia, né, gente? Meu Deus, cara. Não vi nenhuma casa com campainha pra agora. E olha o que a gente tá... A pressão da Vitória, né? A pressão da Vitória. E assim? Ô, rapaz, o amor de Deus, se não tiver eu vou fazer uma vaquinha pra comprar a campainha, pelo amor de Deus, né? Que loucura. Ó, as calçóis apenduradas. Vai. Vai, Vitor, vai. Vai, Vitor, vai. Vamos ver se a pessoa vai sair, Jame. Espera. Vamos ver se a pessoa vai sair. Vamos ver se tem alguém ali, vai ver se tem alguém ali. Vai ver se tem alguém ali. Olha lá. Gente, olha aqui. Olha lá. Olha aqui, minha é doente. Ô, Jame, espera. Ô, eu sou doente. Vitor. Vitor. Ele é doente. Ele é doente. Ele é doente. Ele é doente. Eu tô morrendo. Eu tô falecendo. Eu tô morrendo. Caramba, já apertamos duas companhinhas, gente. Meu Deus, ela não dá pra fazer nada com a Jame. Ela deixou a gente sozinha pra lá. Eu não entendi isso. Meu Deus, cara, que doença. Eu tô muito cansada, meu Deus do céu. Vamos lá. Gente, olha aqui. É o gráfico que tá me dando pra fazer nada. Amiga, espera a gente apertando. Amiga, mas tem um monte de casa aqui. Tem um monte de casa aqui. Eu consigo! Para de comer, garoto! O medo deles é maior, entendeu? Ai, cara. Gente, que loucura. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo, morrendo, morrendo. Gente, tamo vendo se tem uma companhia aqui pra apertar, né? Aqui vocês vão mais apertar nessa rua. Vamos sim. Não, vamos. Vamos sim, nossa casa é pra lá. Nossa casa é pra lá. Ou você quer descer pra lá? Não, pra lá eu não vou. Eu vou descer pra rua de casa. Mas a gente tem que apertar a campainha, né, Dianne? Não vou apertar na rua de casa, né? Vamos aqui, gente. Tem uma mulher vindo lá. A gente vai esperar a mulher passar. Pra apertar, gente, sério. Não, não. A mulher tá lá, amigo. Tá. Mas, Emily, vem, cara. Não, não. É da do lado. É da do lado. É da do lado. Ai, caralho. É muito ruim. Meu Deus, que a gente... Olha a pé. Tô vendo a cor... A coragem, meu pai. Tem mais uma aqui. O maluco é brabo. Apertei mais uma. Ai, meu pai, me tá morrendo. Gente, apertando. Chegamos aqui na rua de casa. A gente tá morrendo, literalmente. Morrendo. E lembra, vamos passar aqui. Uma moça chamou a gente. Ela falou que ia mandar a polícia atrás da gente. Que era pra gente esperar onde é que a gente tava. Só que nem saiu correndo. Daí ela falou que ia vir de carro atrás da gente. E a gente tá indo pra casa. Meu Deus, gente. Cada coisa. Estamos aqui na rua de casa já. A gente tá achando que é esse carro, gente. Porque tem uma mulher que ela tá passando toda hora aqui na nossa rua. E ela tá encarando a gente. Só que... Ó, agora tá com... Ó, gente. Agora tava com o homem dentro do carro. Tava... Eu acho que é a mesma mulher. Porque toda vez que ela tá passando por essa rua, ela tá encarando a gente. Mas eu não tenho certeza. Porque era o mesmo carro. Só que, gente. Olha aqui. Ela falou assim. Vamos mandar o carro atrás de vocês. E, tipo, já era pra estar com a gente aqui, né? Então, eu tô até... Ó, tem mais um carro vindo igual. Não sei se é ela. Gente, tô com muito medo. Porque ela já viu a rua que a gente entrou. Por isso que eu tô falando, entendeu? Gente, eu vou lá falar com a mãe. 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 A gente tava apertando uma campainha, né? Daí saiu a moça, assim, correndo. E ela queria mandar um carro atrás da gente. Como apertando a campainha? Ah, o vídeo que a gente tá fazendo. Olha a fumaça do incenso. Como apertando a campainha? A gente ia apertar a campainha, né? Que a gente já falou. E daí ela saiu falando que ia mandar o carro atrás da gente. Daí a gente saiu correndo pra casa. Ah, Isadora. Que vergonha, Isadora. Que vergonha. Isso é uma vergonha. Tirando essa rua da outra. Ah, Isadora. Ah, eu tô chocada. Gente, não façam isso. Nunca eu fizesse isso, mãe. Nunca eu fizesse isso? Quem nunca? Mas é pra fazer. Meu Deus, gente. Meu Deus. Mas que vergonha, Jesus. Só vi todo mundo correndo e fui correr também. Meu Deus. E cadê seu perguntei? No quarto. Ele correu ou ele se defendeu? Correu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Misericórdia. Então, gente. Esse foi o vídeo. A gente espera muito, muito, muito. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. Rima assim. Beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.